Gente, eu confesso pra vocês que tem uma porrada de assunto que eu queria trazer aqui no canal. E vocês me pedem bastante que eu fale sobre diversas coisas, mas deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu não dou conta, eu não trabalho só com o YouTube. Então eu não consigo me dedicar o tempo que eu gostaria para o Santa Carona. Quem sabe um dia, talvez, Deus me dê essa graça, mas hoje não é o caso. Então, eu sei que aconteceram dois fatos muito importantes essa semana, que é o caso do livro do Cardial Sara e o caso da Escomenão dos Três Eremitas Escoceses. Então eu vou passar bem rápido, tá, sobre esses assuntos, só pra vocês entenderem um pouco melhor do que tá acontecendo. E vocês poderem, talvez, ter uma visão um pouco mais clara dos fatos. Porque, pra variar, né, a internet tá cheia de gente que tá desvirtuando a cabeça da galera de uma maneira tão fácil. Eu me sinto na obrigação, né, de pelo menos vir aqui e explicar pra vocês o que tá acontecendo. Então, vamos aos pontos. Esse vídeo vai ser bem mais breve, bem mais rápido, sem muita lenga-lenga e sem muita edição, sem... Vai ter nem música de fundo, tá bom? É só pra vocês ficarem bem cientes do que tá acontecendo. Primeiro, vamos falar a respeito do livro do Cardial Sara. Quando eu acordei na segunda-feira, foi um avalanche. Todo mundo já tava comentando que esse livro, que não sei o quê. E quando eu vi a capa do livro, eu falei, mano, putz grila. Porque a capa é o Cardial Sara e o Ben 16. Já falou assim, resga. O trem já foi uma pauleira que Deus me livre. Já veio aquela expectativa. O negócio é que, ao longo do caminho, parece que o negócio foi se perdendo. E hoje que foi o lançamento, que eu tô gravando agora na quarta, mas esse vídeo vai só na quinta. Parece que o lançamento do livro acabou saindo pela culatra. Eu não sei o que aconteceu direito, porque vazou até o conteúdo na íntegra do livro, em PDF, na internet. Virou um trem Zetelo. Basicamente, o que foi a confusão? O Cardial Sara, ele escreveu o livro e pediu a contribuição do Ben 16. Os dois são amigos de muito tempo. Foi o Ben 16 que fez o Cardial Sara cardial. E então, eles têm uma relação muito próxima. E já era de se esperar. Ah, o Cardial Sara é uma pessoa, sim, que os católicos têm um carinho muito grande por ele. O Ben 16 nem se fala, né? Ainda mais pra mim. Eu não preciso nem ficar repetindo isso aqui. E aí, ele pediu pro Ben 16 essa contribuição. E o Ben 16 entregou essa contribuição e disse pra ele que ele poderia fazer o que ele quisesse com essa contribuição. Um ato de confiança. E o Cardial Sara, na melhor das intenções, colocou o Ben 16 como autor do livro junto com ele. Na verdade, era uma maneira de engrandecer o Ben 16 na sua participação. Só que, eu acho que não passou pela cabeça do Cardial Sara. Eu não tô dizendo que ele fez isso por maldade. Muito pelo contrário. Eu não acredito que ele tenha feito isso de propósito. Não passou pela cabeça dele o impacto que isso teria. Ainda mais com a imprensa do jeito que a gente tá. E a igreja católica passando por todos esses movimentos sectários que a gente vê por aí. Essa galera atacando o Papa Francisco. Ainda mais utilizando o nome do Ben 16 muitas vezes pra fazer isso. Isso geraria um impacto muito grave na igreja. E era um desgaste que o Ben 16 não quer ter. Desde quando ele renunciou, ele deixou isso bem claro. Então, o que ele fez? Ele pediu para que o nome dele fosse retirado como autoria. E ele fosse só um colaborador do livro. E aí ele pediu isso de fato agora, essa semana. Foi depois que veio a divulgação da capa do livro. Foi que o Ben 16 pediu que isso acontecesse. É uma atitude bem plausível do Ben 16. Eu acho que ele foi bem polido. E ele foi bastante zeloso com a imagem do Santo Padre. Do Papa Francisco. O Ben 16 fez isso pelo Papa Francisco. Por respeito e obediência filial. Que o Ben 16 prometeu. E nunca foi hipócrita. Ele sempre colocou à risca essa obediência. E eu acho que ele está dando um belíssimo exemplo para todos os católicos. Ele sabe a posição dele, que é muito delicada. E ele busca preservar o Papa Francisco, que é o seu sucessor. Como um filho preserva o pai. E essas são as palavras que eu queria usar mesmo. O Ben 16 trata o Francisco como um filho que zela do pai. Embora o Francisco trate o Bento como um avô. Ele chegou até a usar esse termo. A gente sabe muito bem que no coração de Ben 16, que é um excelentíssimo católico. O Papa Francisco é um pai. Independente da experiência, independente da idade. O Papa Francisco tem essa consciência e ele presta essa obediência nos seus atos. A mídia tentou crescer em cima desse fato, mas nada a ver. E eu acho que o livro vai contribuir bastante para as discussões que a gente está tendo hoje. Então, não se aladem. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu falei para a minha mãe quando eu fui para a jornada de Madrid. Na hora que eu estava embarcando, eu falei. Mãe, não acompanha pela mídia. E eu lembro que lá em Madrid teve muitos protestos. E um dia de madrugada eu recebi uma ligação da minha mãe, DDI, lá para a Espanha. Ela desesperada, perguntando se eu estava bem. Eu falei, o que foi, mãe? Ela, não, porque eu vi aqui que está tendo protesto, está tendo quebra-pau. Eu falei, mãe, vocês viram isso onde? Aí eu vi na mídia. Então, eu vou falar a mesma coisa para vocês. Não acompanhem pela mídia. Por favor, a igreja católica não precisa de todos esses alardes. Ainda mais hoje. Um bom católico sabe zelar pela imagem da sua igreja e do seu santuário. Vamos fazer o que Bento XVI fez. Trabalhar bem para amar o Papa como um católico deve amar. Primeiro ponto é esse. Talvez eu retome lá na frente porque ele tem tudo a ver com o segundo tema. Houve agora também a excomunhão de três eremitas na Escócia. E muita gente estava comentando sobre isso, né? Os eremitas são o Frei Stephen Joseph Cardwell, a irmã Colette Marian Roberts e o irmão Damon Jonah Kelly. Eles três fazem parte de um grupo de eremitas chamado The Black Hermits. Não sei se está falando certo, mas são os eremitas negros. Por que eles foram excomungados? Porque eles emitiram uma nota deixando claro que o Papa Francisco era um herege e um apóstata da fé. Basicamente não foi por isso somente que eles foram excomungados, mas eles fizeram isso numa carta aberta no site deles. Que é um site de gosto até um tanto duvidoso, com as imagens um tanto obscuras, uns gatos pretos, uns negócios assim meio estranhos. Eu não estou aqui para jogar o gosto dos caras também, mas vale ressaltar esse ponto. E nessa carta eles falam muitas coisas, eu li a carta na íntegra. Eu não vou deixar a carta na íntegra aqui, não vou deixar o link, porque eu não dou ibope para a herege. Mas a carta diz várias coisas, eu vou deixar uns trechos dela em português agora para você entender o que foi que eles disseram. Presta atenção nesses dois trechos. Em um dos parágrafos eles dizem o seguinte. Não temos outra opção se não retirar nossa obediência do Papa Francisco e romper a comunhão com a Santa Sé. Nesse momento eles estão declarando publicamente que eles não estão em comunhão com a Santa Sé. Por isso que o Vaticano oficializou a excomunhão. Porque eles já se declararam excomungados publicamente. Não foi só por ter chamado o Papa de herege, que isso já seria o suficiente, mas também porque eles expressaram esse desejo na própria carta deles. Vale ressaltar, quem lê a história dos santos sabe muito bem que isso nunca vai ser a atitude de uma pessoa que busca santidade. Nunca. A pessoa que busca santidade ela sempre quer estar em comunhão com a igreja. Então isso aqui é, eu vejo isso com um asco muito grande. Eu acho que qualquer pessoa que deseja ser santa na vida olha isso com um asco terrível. Porque é muito triste ouvir pessoas falando isso. E um segundo ponto também que eu achei interessante foi o seguinte. Em um dos últimos parágrafos eles falam assim. Os sucessores dos apóstolos, ou seja, os bispos, confrontados com o horror de um Papa apóstata. Para lembrar, o apóstata ele não é somente herege. Ele é o averso a fé. Ele é pior que o herege. É o pior xingamento que você pode tratar o Papa. Falharam em defender os portões da igreja enquanto as hordas do inferno saqueavam tanto a cidade de Deus. Gente, vamos para o meu texto, para o meu vídeo da Barca de Pedro. Ou o vídeo de Judas. Ou de vários vídeos que eu tenho feito recentemente. Acreditar que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. É acreditar que Cristo falhou na sua profecia. Se Cristo falhou na sua profecia, Cristo mentiu. Se Cristo mentiu, ele não é a verdade. Se Cristo não é a verdade, logo ele não é Deus. Quando você afirma uma coisa dessa, o problema não é nem o Francisco, mano. O problema é a própria igreja católica. Se uma coisa dessa fosse possível, nós deveríamos deixar de ser católicos. E deixar de acreditar em Jesus Cristo. Eu já cansei de explicar isso várias vezes, mas vamos deixar isso claro. Não tem como as portas do inferno prevalecerem sobre a igreja. Porque o próprio Cristo disse que não vai acontecer. Se eu afirmo o contrário, eu estou indo contra o Papa, velho. Eu estou indo contra Jesus. Então, o que eu tenho para dizer? Foi uma excomunhão muito bem dada. São hereges mesmo. E mereceram a pena canônica que receberam. Agora, o que eu acho interessante é muita gente virar e dizer. Herege tem que excomungar. Só que agora apareceu uma galera que está... Veja bem. Se é uma heresia que eu concordo, então eu acho que o Papa está exagerando. E muitos deles utilizaram um argumento que o próprio herege dos eremitas negros disse. O Damon Kelly, que eu citei mais à frente, ele falou o seguinte. Eu vou tentar traduzir aqui na hora. Padres pedófilos que foram colocados na prisão nunca foram excomungados. Isso é extraordinário. Isso não é verdade. Porque já existiram padres pedófilos que foram excomungados. Um exemplo disso é o caso do Fernando Caradima, no Chile. Outro exemplo disso é um padre que foi afastado das suas ordens. Não chegou a ser excomungado, mas recebeu uma pena canônica, que foi o padre Rodrigo Maria. Essas penas existem, tá? Mas mesmo se não existissem, não precisariam existir. E eu vou explicar o porquê. Olha a frase que o Damon Kelly disse. Ele mesmo se responde. Padres que foram colocados na prisão nunca foram excomungados. Por isso que eles não foram excomungados? Porque eles foram colocados na prisão. Então, se você não sabe, a pena de excomunhão, ela é também dada para casos onde não há a pena civil. Então, pedofilia é crime nos países. Pegou a lógica? Então, se é crime, você não precisa excomungar o cara. Ele já vai ser preso. Isso não vale para todos os casos, tá bom? É também uma forma de avançar onde a lei civil não pega. Se eles já foram presos, não faz sentido excomungá-los. Porque pedofilia é pecado, não é heresia, tá bom? Então, pedofilia não é questão de doutrina, tá? Eu acho que ficou um pouco confuso, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, não precisa da excomunhão. E isso é ridículo, usar isso como argumento. E eu vi muitas pessoas tratando esse tema também aqui. Gente, não se utiliza dessa falácia, tá? Que é um tanto infantil. Você vai ser excomungado, mas aquele outro lá, aquele outro não foi excomungado, não. Não interessa se o outro foi excomungado ou não. Você herege. Porque na sua pena, só analisa o seu caso, não o dos outros. É como se a sua mãe virasse para você e falasse, você não é todo mundo. É um tanto infantil, você percebe? O tanto é ridículo. E eu vi tanta gente usando esse argumento para defender os hereges contra o Papa. Olha que ponto nós chegamos. Pessoas ficando do lado dos hereges, usando os argumentos dos hereges. É vergonhoso quem faz isso. Vergonhoso, eu deixo claro aqui. Então, eu acho que nós, nesses casos, deveríamos ter a mesma postura do cardeal Sarah. Ele escreveu uma nota a respeito de toda aquela confusão, né? Que aconteceu a respeito do livro dele. E no final, ele deixou uma frase que, nossa, me brilhou os olhos. Ele falou assim, Ele não disse que é muita. Ele não disse que é grande. Ele disse que é absoluta. Eu acho que a gente tem que aprender mais com o cardeal Sarah. A gente tem que aprender mais com o Bento XVI. A nossa obediência filial ao Francisco é absoluta. E eu aproveito esse vídeo para reiterar para você. Somente me acompanhe enquanto eu estiver com comunhão com o Santo Padre. Porque se eu perder essa comunhão, não faz mais sentido o meu apostolado. Que isso fique claro para que você possa saber quem você segue. E do lado de quem esse canal está. Nós estamos do lado da igreja. Ficaremos do lado de Roma enquanto Cristo não volta. Que isso seja uma mensagem para você. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Beijo no coração e tchau.